Aqui estamos dando o acabamento, o garapé do API, aqui já está a equipe Mil Grau que eles estão falando, tudo bem organizado, vamos passar para o outro lado aqui, ali tem o pessoal também trabalhando, tudo bem organizado, esse outro lado aqui, esse outro lado também, fizemos um acabamento aqui, aqui olha, uma carne sendo assada, cortamos tudo a árvore, ajeitamos botando pau nas laterais para não ficar, aqui olha, as árvores tudo bem cortado assim, embaixo delas, aí olha, o garapé ficou lindo, aqui olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Obrigado.